Música Salve, salve, jovens! Beleza? Aqui é o Ants, trazendo aqui um pedido de um dos nossos inscritos, né? O Sr. Carlos pediu pra gente jogar um game de Nintendo 64 de corrida. É a primeira vez que entra um game de corrida no nosso canal, hein? Rush. Na verdade, ele quis dizer São Francisco Rush. E sim, atendemos ao pedido dele, jogamos dois games dessa franquia e vamos dar duas dicas de games de corrida pra esse poderoso console da Nintendo. Uma dessas dicas é esse que você tá vendo no fundo aí. Mario Kart 64, que até hoje é considerado um dos melhores games do gênero. Claro, é kart, né? Jogos de kart. É difícil você comparar o Rush, que é um jogo de corrida, circuito, mais esporte, do que um jogo de kart, onde tem brincadeira, zoeira, power-ups. Enfim, mesmo assim, é um game de corrida, é um dos melhores, os gráficos são extremamente legais, bonitos, divertido demais. Inclusive, essa mecânica funciona desde o Super Nintendo até os jogos de agora. Inclusive, saiu uma versão pra celulares, né? E pros mobiles da vida, gratuita, que tem a mesma qualidade desse game que você tá vendo aí no fundo. Mas antes, se inscrevam, deixem seus comentários, like no final do vídeo, críticas e sugestões aqui embaixo. E vocês podem terminar de ver essa corrida aqui. Vamos entrar com os games seguidas aí, os dois games de São Francisco Rush. Um é o primeiro, lógico. O segundo é São Francisco Rush 2049, um game mais futurista, mas vai ter um pequeno probleminha. Como a gente tá jogando um emulador, vocês sabem que eu detesto jogos emuladores, mas, infelizmente, temos que jogar pra poder mostrar pra vocês. Tivemos um probleminha, esse um desses C Games teve o som, não teve o som, na verdade. A gente colocou uma musiquinha de fundo, só pra dar um tonzinho legal assim. Uma musiquinha que talvez quem é mais velho da casa vai lembrar. Mas, fiquem aí com o finalzinho desse vídeo aqui, do Mario Kart 64, e curtam os outros vídeos, hein? E no final tem uma dica extra de game de corrida. Beleza então, pessoal? E, joia! E, joia! E é isso aí, pessoal. Vamos começar aqui o primeiro game, o São Francisco Rush. A tela um pouquinho zoada aí, mas é emulador. Eu falei pra vocês que detestam emuladores, mas... Vocês estão conferindo aí a abertura do game. Não tem gráficos tão bonitos quanto os de hoje, né? Mas era o que nós tínhamos lá, na década de 90. E aí, vou começar aqui o game. Mas vou começar só uma corrida mesmo. Uma pista fácil, né? Porque eu sou um péssimo jogador de corrida. Vamos escolher o carro aqui. O que que acontece? Muda ali a dificuldade. Pelo que eu tô vendo, pra cada tipo de carro é uma espécie de dificuldade, parece. Deve ser pra controlar o carro desse tipo. Bem, eu vou escolher esse aqui. Porque, pelo que eu entendi, esse advancer é o médio. Então, tomo de médio. Vamos ver o que que dá aqui, né? Lembrando que eu sou péssimo jogador de corrida. Então, me desculpe aí, seu Carlos. É o que eu sei fazer. E espero que seja o game que você jogava quando era mais novo. Não tivemos uma boa arrancada ainda. Estamos em sétimo. Vamos lá. Vamos tentar passar sexto. Melhoramos. Sexto, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar passar esse. Opa, apertei sem chegar aqui. Apertei o analógico de controle. Normal. Quinto. Melhorando. Estamos em quinto. Estamos em quinto. Vamos ver. Sensação de velocidade é legal do jogo, viu? Não é ruim, não. Estamos em quarto. Beleza. Esse game o carro pula, viu, pessoal? Eu não sei qual é a vantagem de você estar pulando. Mas o carro pula, o carro explode, dependendo da... Olha lá. Olha a besteira que eu faço. Dependendo da velocidade que você bate nos muros, o carro explode. Tive só de não ter explodido o carro ali, mas beleza. Oh, derrubando as árvores. Olha lá. Perdi o controle. Vamos lá, vamos lá. Cara, não consigo alcançar os carrinhos, não, meu. Apertando os botões aqui, não tem nitro, não tem nada. Opa. Olha, caramba. Vamos lá, tem que chegar pelo menos aí nas três primeiras posições, pelo menos, né? Em terceiro, pelo menos, aí, pra ganhar o bronze, né? Quase chegando no terceiro colocado. O Nintendo 64, que inclusive tem muitos jogos de corrida. Muitos mesmo. Vocês conferiram o Mario Kart, né? Tem esse tipo de game, que é o São Francisco Rush. Tem Top Gear. Quem lembra de Top Gear? Tem Top Gear, mas no Nintendo 64 tem Top Gear, cara. Tem uns três ou quatro jogos de Top Gear. Eu não sabia, mas tem. E se quiser, deixa aqui nos comentários. Eu tenho o Nintendo 64, mas infelizmente eu não tenho esses games da franquia. Então, é complicado. Então, eu tenho que estar jogando nesses emuladores da vida aqui. E o cara me batendo aqui, viu? É o Dick Vigarista, esse cara aí. Posso errar. Tem que estar cheio de perto. O segundo, já estou vendo o segundo ali, meu. Mais um avanço aqui, um pulo. Eu acho que deve estar acabando já. Deve estar acabando já a prova. As corridas são grandes. Então, é um jogo que, pelo que eu estou vendo aqui, você não pode vacilar muito. Por que você vacilar, acontece isso aí, ó. Não alcança os adversários. Ou eu não estou sabendo jogar. Então, me desculpem. Se alguém jogou esse game aqui, eu falo. O cara não está sabendo fazer isso. Não está fazendo aquilo. Então, me desculpem. O que eu estou tentando fazer é aqui. Não explodiu o carro ainda. Isso é uma coisa boa. Então. Tem a concentração aqui. Pelo que eu estou vendo, já estamos quase chegando na linha de chegado. Tem a bandeirinha ali, marcando no mapa. E eu estou vendo o primeiro e o segundo colocado ali. Isso que dá raiva. Eu não alcanço eles. Não foi a última volta, não. Ou está quase. Não, não chegamos ainda. Não chegamos ainda. Vamos, vamos, vamos. Caramba, o segundo lugar está na mesma velocidade que a minha. Então, teoricamente, fica mais difícil de alcançar ele. Eu não quero apertar o botão de pulo. Porque quando você aperta, dá uns bugs no carro, cara. Que é esquisito. Ele perde velocidade quando cai. É. Terceiro, vai. Não fomos tão mal assim, né? E é isso aí. Jogamos o primeiro game da franquia. Agora vamos jogar o São Francisco Rush 2049. Vamos ver se vocês gostam desse game aí. Beleza? Então, pessoal, bora para o próximo. Não tem nada mal. E é isso aí, pessoal. Agora vamos jogar São Francisco Rush 2049. Um game mais futurista. Mas com um pequeno problema. Essa rum está sem som. Na hora que eu fui fazer o vídeo aqui, fazer a gravação, é de noite. Tentei mexer aqui no áudio, não tem nada a ver com o áudio. É problema da rum mesmo. Eu vou colocar uma musiquinha de fundo. Vou escolher uma bem legal. E vamos tentar jogar esse game aí. Escolher uma pista aqui. Tem retas, né? Porque eu não sou péssimo fazer curva. Aí é essa, vai. Vamos escolher aqui um carro aqui. Qual carro que a gente pode escolher? Vamos escolher esse aqui, vai. Aqui tem vários upgrades que podemos fazer no nosso carrinho. Mexer na transmissão. Mexer no pneu. No tipo de asa. É, os carros têm asa aqui. Deixar desse jeito aqui. Vamos ver o que dá. Os gráficos desse game são bem mais bonitos. Foi lançado em 99. Pena que tá sem som. Provavelmente, tenho certeza que os sons eram muito melhores do que o primeiro. Os efeitos sonoros, né? Mas assim, olhando assim graficamente, é bem mais bonito. Bem mais bonito, sim. Tem uma travadinha aqui. Opa, vai, foi. Tem muitos lances aqui. A gente pode usar as asas aqui, ó. Pra gente poder manter equilíbrio no carro. Pra quando ele pousar, a gente ganhar velocidade. Espero que tenha sido esse que o Sr. Carlos tenha jogado. Que é um game mais atual, né? De 99. Acho que o primeiro rush foi de 96. Então, mais antes de 3 anos, né? Vamos ver se é esse que ele jogou. Se não foi, a gente vai... Vamos jogar o 2. Porque tem o Sr. Francisco 2, né? Então, se não foi um desses dois, deve ter sido o Sr. Francisco 2. Ou, se tiver algum outro, você deixa no comentário aí. Tem outro Sr. Francisco Rush, seu tonto. Então, beleza. Beleza. Já estamos em quarto, mas é aquela coisa, viu? Não consigo alcançar o terceiro. Bem difícil ver esses games aqui. Aqueles games que você não pode errar, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, quase. Errei na curva. A gente agora vem o salto agora. Salto pequeno. Agora sim. Esse é um salto legal. Tomar cuidado pra... O carrinho da frente desequilibrou, tá vendo? Ai, cacete. Era a minha chance de passar ele, meu. Um desses games é assim. Que eles errou, você pode perder uma corrida por um erro bobo, né? É comum qualquer tipo de corrida, né? Uma pessoa boa ou burra como eu, fica difícil. Tem que ser um game mais fácil. E vou mostrar pra vocês um game bem mais fácil. Vou mostrar. Depois desse vídeo aqui, vocês fiquem aí que vai ter um game clássico. Vocês vão ver. É, não alcanço não. Eu não alcanço, pessoal. É. Acho que é a última volta. Ele é mais dinâmico que o primeiro, então... As voltas são menores, né? Mais curtas as pistas. Talvez o meu carro não tenha um bom desempenho. Por fato de eu não ter trocado o pneu, mexido numa transmissão, coisa desse tipo. Provavelmente. Opa, tem o analógico direito aqui de novo. É, não tem jeito não. Não alcanço esse terceiro colocado, não. Não tem jeito. Ele não erra. Na linha de chegada. Provavelmente acabou a corrida. É isso aí, pessoal. Chegamos em quarto. Não foi o que a gente queria, mas... E agora vocês ficam com a minha dica pessoal, que é um dos meus games favoritos no Nintendo 64. Beleza? E é isso aí, pessoal. A minha dica de jogo de corrida é Cruze USA. Um game aí de uma franquia muito boa do Nintendo 64, né? Que tem o Cruze Road, Cruze Exótica. Game de arcade, né? O que quer dizer arcade? Quer dizer que tem muitos nos jogos de casa de jogos, fiperamas, em shoppings. Inclusive, até hoje encontramos as máquinas desse game aqui. Que provavelmente você vai ver e vai reconhecer. É um game bacana. Mostra muito dos Estados Unidos, todos os pontos turísticos, estradas, localidades desse país aí gigantesco. A grande potência aí da América, né? E vamos aqui escolher um carrinho bacana aqui. Vocês vão ver como esse jogo é divertido. É muito simples. Praticamente você só usa acelerador nesse jogo. Você não precisa apertar freio, não. Faz a curva, solta o acelerador e aperta novamente. Apertando várias vezes o acelerador no início, você já ganha uma arrancada. Uma espécie de nitro. É um game bem bacana. Os carros batem, derruba árvore. Você consegue jogar caminhão pra fora da estada. O objetivo aqui é conquistar os Estados Unidos. Pra isso tem que vencer. Derrotar não. Vencer todas as pistas aí. Olha lá. Olha lá o que eu tô fazendo. Eu sou o Dick Vigarista mesmo, ó. Sai da frente, eu tô falando, cara. Você tem que vencer todas as pistas aí nos Estados Unidos. Então, cara, de início é bem facinho. Bem facinho. Mas depois o game bem fica difícil, viu? Joguei muito, muito esses games aqui. Dessa franquia. Ai, o carro de polícia me atrapalhar. Que maravilha. Vamos reagir. Dá pra reagir. E o bacana é que os caras erram bastante também, viu? Porque lá na frente, às vezes, você tá em último. De repente, um bate e faz um bumba-meu-boi. Vocês podem ver que os gráficos desse game é bem bonito. Bem bacana. Os sons, música, efeitos sonoros bem show. Lógico que tem um pouco da zoeira também aqui. Não é tão técnico quanto o São Francisco Rush. Mas é um game que eu gosto. E se vocês puderem jogar, joguem ele. O que é muito divertido. Ah lá, os caras errando lá na frente, ó. Já tô em primeiro. E na verdade, essa série aqui, Cruze, tem mais, acho que, alguns jogos da franquia. Como Cruze World e Cruze Exótica. Se eu esqueci algum, deixe nos comentários. Eu parei no Exótica. Mas eu joguei muito o World e o SE. E o SE, pra mim, é um dos meus favoritos. Ah lá, que maravilha. Bati no caminhão. Vamos lá. É um jogo rápido. Olha, o cara vem fazendo zigue-zague. É um jogo bem rápido. É como eu falei pra vocês. É um jogo arcade. O que quer dizer arcade? É aqueles jogos bem rápidos. Que tem a tendência de comer ficha das pessoas. Então, é bem divertido. Lógico. Isso nas versões de arcade, né? Tô jogando na versão de Nintendo 64. Então, aqui, você não precisa pôr ficha. Já estamos quase chegando na linha de chegada. O carro já breca com tudo, ó. Maravilha. Freio bom danado. Aí, ó. Ganhamos um troféu. Aí, se você se sente o piloto nesse game aqui, cara. Pessoal, fica aí minha dica de game de corrida. Senhor Carlos, espero que tenha gostado do vídeo. Foram dois jogos que eu trouxe aí do São Francisco Rush. Me perdoem aí se não ficou legal. Por causa que minhas runs não são boas. E vou deixar aí vocês aí com meu nomezinho aí no final. E qualquer comentário, like, deixa no final do vídeo. E se inscrevam aí, pessoal. Beleza, então? Agora deixa eu ir dormir que tá muito tarde. Beleza, então, pessoal? E jóia! Beleza, então, pessoal.